Irmão Irmão acorda, acorda irmão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Tu que for, faz a igreja para ouvir a pregação Perde o precioso tempo vendo a televisão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão Senão a Bíblia vai cair na tua mão Irmão acorda, acorda irmão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Tu que ficas de conversa na hora da pregação Fica sempre falando da vida do teu irmão Ou então está dormindo e a Bíblia cai da tua mão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Irmão acorda, acorda irmão Se não a Bíblia vai cair na tua mão Irmão acorda, acorda irmão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não Porque dizem que tem Cristo dentro do teu coração Só aperta a mão do rico e a mão do pobre não Lázaro está morando lá no seio de Abraão Irmão acorda, acorda irmão Irmão acorda, acorda irmão Se não a Bíblia vai cair na tua mão Irmão acorda, acorda irmão Cristo vem buscar a igreja e você não sobe não O que você quer dizer? 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 Ele ajudaria ou机 de que anything De madrugada desperto, levanto para orar Os anjos de Deus ao meu lado, para os pedidos levar Sempre pedindo a Cristo, para Ele me guardar Das asprições deste mundo, para não me sufocar Oh que poder glorioso, oh que delícia sem par Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Minha alegria é tanta, que eu não posso expressar Pelas vitórias que Cristo, nos meus problemas me dá Sempre aqui trabalhando, até que Ele venha me buscar Quando eu sair deste mundo, tudo aqui vai ficar Oh que poder glorioso, oh que delícia sem par Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Não há nenhuma vitória, bênção maior também não Quando os salvos por Cristo, subirem para aquela mansão Ali cantaremos um hino, com Isaac, Jacó e Abraão Eles venceram o mundo, suas vidas eram de oração Oh que poder glorioso, oh que delícia sem par Jesus virá lá nas nuvens, para o seu povo buscar Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Oh Espírito Santo, sobre ti Ele vai descer E o inimigo, sobre ti não terá poder Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Oh Espírito Santo, sobre ti Ele vai descer E o inimigo, sobre ti não terá poder Quem é que aqui está, neste santo lugar Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Não é um homem qualquer, é Jesus de Nazaré Eu vivia chorando, neste mundo de ilusão Não sabia o que era a paz, em meu coração Mas um dia Jesus Cristo, me estendeu a mão Hoje eu vivo alegre, porque tenho salvação Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus, vive em paz com seu irmão Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus, tem que andar em comunhão Já foste batizado, já passaste o Jordão Se do teu irmão, se do teu irmão Se do teu irmão tens mágoas, consulte o coração Não adianta o batismo, se em ti não há perdão Coração amargurado, lá no céu não entra não Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus, quem ama Deus, tem que andar em comunhão Já sabes perdoar, a quem te ofendeu Lembra que Jesus Cristo, perdoou os pecados teus Abre a tua alma, deixa Cristo penetrar E um coração alegre, para ir no céu morar Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus, vive em paz com seu irmão Por isso eu canto, canto esta canção Quem ama Deus, tem que andar em comunhão Os passarinhos, vivem a cantar E tu somente a chorar Se tua cruz, não podes levar Jesus é bom, te ajuda a carregar Ó pecador, a ti que eu chamo Presta atenção, nesta minha canção Entrega a Jesus Cristo Filho de Deus, o teu pobre coração O teu pobre coração Vê como é belo cantar e amar, Cristo te chama, oh vem te entregar. O meu Senhor quer te libertar, dos teus pecados ele não mais lembrará. Ao meu Jesus, Filho de Deus, eu entreguei o meu pobre coração, porque somente em ti eu encontrei a paz e a salvação. 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 Jesus vem breve a igreja arrebatar. Vamos estar em união para morarmos na sangue Felicião. Eu vou tratando de me preparar, pois Jesus vem com ele e quero morar. Vamos fazer a vontade do Senhor, para gozarmos seu eterno amor. Em santidade devemos sempre estar, em todo tempo orar e vigiar. Vamos estar em união para morarmos na sangue Felicião. Eu vou tratando de me preparar, pois Jesus vem com ele e quero morar. Lutando sempre sem esmorecer, com Jesus Cristo sempre hei de vencer. Os anjos lá no céu preparando estão, um hino de glórias que vamos cantar. Vamos estar em união para morarmos na sangue Felicião. Eu vou tratando de me preparar, pois Jesus vem com ele e quero morar. Oh meu irmão, carrega a tua cruz e não te esqueças de dar glória a Jesus. Oh meu irmão, carrega a tua cruz e não te esqueças de dar glória a Jesus. Oh meu irmão, carrega a tua cruz e não te esqueças de dar glória a Jesus. Oh meu irmão, carrega a tua cruz e não te esqueças de dar glória a Jesus. Oh meu irmão, carrega a tua cruz e não te esqueças de dar glória a Jesus. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a tristeza, a alegria e a dor. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a tristeza, a alegria e a dor. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a dor. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a tristeza, a alegria e a dor. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a dor. Eu vou sempre a ele entregando a tristeza, a alegria e a dor. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a tristeza, a tristeza, a tristeza. Eu vou sempre a ele entregando os meus problemas, a tristeza, a tristeza, a tristeza, a tristeza. A palavra de meu Deus inundou meu coração. Vou morar com ele na nova Belasião. Vou morar com ele na nova Belasião. O Cristo que me salvou quer salvar você também. Vamos morar com ele na nova Jerusalém. Vamos morar com ele na nova Jerusalém. Ao compor este hino, pus-me a chorar, e é por sua causa que estou aqui a cantar. A palavra de meu Deus é uma fonte de amor. O sangue de Jesus liberta o pecador. O sangue de Jesus liberta o pecador. O sangue de Jesus liberta o pecador. Afastando todo o mal, trazendo a paz real Quando perto de mim chegou, chorando me abraçou E a enfermidade levou, ele levou Eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal, trazendo a paz real Eu vi, eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal, trazendo a paz real Quando perto de mim chegou, chorando me abraçou E a enfermidade levou, ele levou Eu vi um anjo celestial Afastando todo o mal, trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real Trazendo a paz real